O vento me trouxe de longe um cheiro excitante, o cheiro dela Dentro pela janela, dentro desse apartamento, o cheiro dela E essência de paixão por a sedução, o cheiro dela Aquele cheiro vicioso, suave e gostoso, o cheiro dela Cheiro de flor, cheiro de amor, me deixa louco Meu coração, essa paixão, esse sufoco Escompassado, lento acelerado, bate assim por ela Apaixonado, logo alucinado, sentindo o cheiro dela